Já pensando na próxima temporada, a diretoria do Flamengo está próxima de encaminhar seu primeiro reforço para 2024. Trata-se do zagueiro uruguaio Bruno Mendes. O zagueiro de 23 anos, que atualmente joga no Corinthians, tem seu contrato com o Clube Paulista se encerrando no final do ano, e o Flamengo tem um acerto verbal com os agentes do jogador, que vê com bons olhos a ideia dele defender o Mengão. Bruno também atua como lateral, tanto no Corinthians quanto na seleção uruguaia, e como atleta livre, o Flamengo pagaria em torno de 8 milhões de reais. Os agentes do jogador estão em um impasse com o Corinthians, pois não abrem mão de luvas contratuais, e estão pressionando os dirigentes para que definam a situação. Bruno já pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe, mas ele descartou essa possibilidade a princípio para evitar desconforto com os torcedores. Já o Flamengo pensa em fazer uma reformulação no setor defensivo para o próximo ano. Rodrigo Caio, Davi Luiz e Pablo não devem permanecer no Clube em 2024.